E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês, de volta aqui com a nossa série de Max, The Curse of Brotherhood. Vamos continuar a nossa aventura galera, bora lá! Ok, bora lá, more caves, hein? Aí é ruim, vamos ver se a gente vai se dar bem nessa fase galera, vamos lá! Já comecei errando, tinha coisa para fazer aqui, vamos lá! O que eu tenho que fazer aqui? Ah! Usar aquela estratégia do barquinho né galera? Vamos lá! E agora? Meu Deus! Eita nós! Eita! Vambora! Conseguimos hein? Será que tem alguma coisa aqui? Não! Tem sim! Tô vendo um olhinho aqui, peraí! Como é que ele faz para descer aqui? Tem um olhinho aqui! Fica imaginando como fazer para descer aqui, para pegar esse olhinho! O barquinho foi para o saco! É! Vou pular aqui! Será que ele pode pular aqui? Acho que não hein! Outro barquinho! Cara, vou me arriscar aqui! Mano, como é que ele vai pegar aquele olho ali gente? Fica imaginando como é que ele pode pegar aquele olhinho! Vamos ficar sem pegar! Nós vamos de novo de barquinho aqui, pelo jeito! Aqui não pode subir! Vamos lá! Olha, tem um olhinho ali, ó! Nossa! Consegui! Pelo menos um olhinho, né? Tá! Agora Vai ser problema Desse aqui Não! Caraca! Caraca! Bom, é importante! Aqui Eu Cai! Beleza! Vamos lá! O que será que tem que fazer aqui, hein? Meu Deus! Nossa! Ai, que coisa mais feia! Não! 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 Ficou. E agora? Eu pulo? Fiquei. Aê. Agora eu posso cair. Aê. Consegui. Muito bem. Agora eu posso fazer um barquinho. Isso. Ai, meu pai. Minha nossa senhora. Ai, meu pai. Ai, peguei. Meu Deus. Nossa senhora. Meu Deus. Não. Ah, puxa vida. Ainda bem que salvou. Não. Não dá. Como assim? Pera aí. Eita, nós. Opa. Deu. E agora? O que a gente vai fazer aqui? Isso aqui? Ah. Ah. Pega. Nossa. Desce. Desce. Hum. Não dá aqui. Vai. Nossa. Dá não. Dá não. Pera aí. Dá não. Caraca, mano. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Aí. Aí. Consegui. Desce. Meu Deus. Morre. Morre. Que fase difícil, gente. Que fase difícil, gente. Tem uma corda aqui. Que ele pode... Ah, ele vai pular daqui. Pra cá. Depois pra cá. Depois pra cá. Vamos ver se é isso. Ah, não deu. Mas é isso aí, galera. Vamos tentar novamente. Pra cá. Pra cá. Depois pra cá. Depois pra cá. Não dá, mano. Caramba. Vamos lá. Gente, de sorte. Peguei. Ai, consegui. Muito bem. Nossa. 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 Que isso aqui. Nossa. Mano. Esse pedacinho de nada. Como ele vai fazer? Puts. Sem chance. Não imagino como resolver isso aqui. Como ele vai pular tanto assim? Não. Eu acho que... Peraí. Eu já sei, hein. Deixa eu ver se vai dar certo essa ideia. Ó. É isso. Agora dá pra ele ficar. Muito bem. Agora a gente pega daqui. Vai pra cá. Não. Peraí. Será que ele vai conseguir pular? Eu errei. Ai, que ódio. Bom, mas pelo menos a gente já sabe que agora é assim. Não deu. Peraí. Peraí. Aê. Essa bodega bem que podia vir aqui, né? Meu Deus. Ai, consegui. Caraca. Que louco. Vira pra lá, meu filho. Tu tá indo de costas. Mais um quebra-cabeças aqui pra gente, hein. Olha o molhinho. Puxa vida. Que que é isso? Que que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu filho. Tem alguma coisa aqui? Não Agora a gente tem que fazer assim Talvez Deixa eu ver Ah Isso aqui tem que ir com tudo Putz, ele foi junto Isso aqui tem que derrubar Isso aqui Aí, aí, aí Muito bem É isso aí Agora a gente só faz assim E vai Muito bem Tá, mas como vai chegar no olhinho? Vai saber Se isso aqui Levanta Ah, peraí Eu acho que eu já sei Isso aqui vai levantar Isso aqui vai segurar Eu acho Deixa eu ver Aí, segurou Agora a gente tira E vai Pra lá De aguinha Olha aí que massa Ai, meu filho Pula lá Não, não acredito Que tá bugando Ok Ok Peraí Shift Ok Tá, agora como eu vou voltar? Assim Sobe Mofiozinho Achei 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 um treco louco Aqui Não era nem pra ir pra ir Beleza Então vamos pra onde agora? Pra cá Nós vamos pra cá Agora Ó Ok 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 Pula, pula, pula Ae Não Pra onde eu vou agora? Vem aí Deixa eu ver Assim Assim O que que tem aqui? Nossa Ai Que difícil, cara Ui Ai Tá tenso Isso aqui Se ele parasse, né? Eu tô com medo dele parar e pular onde não deve Errei Beleza Nossa Quanta água Nunca vi tanta água Na minha vida Ok Beleza Nossa Ai Ai Consegui Consegui Ai Que sufoco Muito molhado Muito molhado Será que acabou Sufoco E ainda não Ih Tchau Muito fácil, né? Tá, mas agora tem essa cordinha aqui Eu sempre caio quando tem essas cordinhas Ok Balançar Balançar Deixa eu fazer aqui uma outra Plataforminha aqui Pra ajudar, né? Peraí Pula, meu filho Vamos que dá certo Outro Ah, não Ah, não Não deu certo Peraí Agora a gente tem que atrair o outro Beleza Tchau Tchau Tem mais? Espero que não O que é isso aqui? Fechado? Fechado Tem que fazer aqui, cara Tem coisa aqui Ah Ficando morno Será a próxima aventura daqui de Max Vou até pausar aqui Bom, o vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo nas redes sociais Foi bem intensa a aventura hoje, hein, galera? Então Próxima aventura aí É ficando morno E está quase acabando a série de Max Vai deixar saudades Eu tô curtindo muito esse jogo Vale a pena Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau